Eu vim jogar com a galera aqui As expectativas e performance eram de ir melhorando Nós tivemos um grande sucesso no começo do time E não é fácil manter Tivemos mais sucesso do que o tempo de trabalho nos permitiu até Agora temos que continuar trabalhando e se divertindo Se vai dar certo ou não Depende do seu ponto de vista, pra mim tá dando muito certo Se vai render tudo ou não Bom, se não render Não temos igual a todos os outros times brasileiros Que vieram depois de nós Nos tempos áudios também não vieram porra nenhuma